Música Seu José Coelho de Souza tem 131 anos, é o que constata o INSS, ele pode ser o homem mais velho do mundo. Ele veio do Ceará com 11 anos e desde então é um macriano que mora em Sena Madureira, às margens do Rio Porus. A rotina dele foi acompanhada pelos repórteres Josenir Bello, Michael Costa e Jardel Angelim. Para conhecer a história do seu José, tivemos que percorrer um longo caminho. O homem que pode ser o mais velho do mundo, com incríveis 131 anos de idade, mora em uma comunidade rural, no município de Sena Madureira, interior do Acre, a 140 quilômetros da capital Rio Branco. Ele ficou conhecido há quase 4 anos, quando a Record mostrou a história dele na TV. Na época, ele tinha 128 anos. Já foi bonito? Já. Já? Já. Pode este homem ter impressionantes 128 anos? O senhor pode ser um dos homens mais velhos do mundo? Uhum. Você sabia disso? Não. Nós refizemos o percurso até a casa dele, para saber o que mudou na vida do ex-seringueiro. Para chegar até lá, foi preciso percorrer a BR-364 e também enfrentar a difícil navegação em dois rios do estado, o Iaco e o Purus. Agora nós estamos navegando sobre o rio Purus, que tem o dobro da largura do rio Iaco. Este período aqui no Acre é conhecido como o inverno amazônico. Por isso, os rios estão enchendo. Além das chuvas, o que dificulta a nossa navegação são os constantes balseiros, que estão espalhados ao longo do manancial. Na imensidão do rio, conseguimos falar com algumas pessoas, à procura do seu José. O local, no meio da selva amazônica, é isolado do resto do mundo. Mas, mesmo assim, o homem centenário já é conhecido por todos na região. Vocês conhecem o senhor José? Sim. O senhor que tem 131 anos? Ah, ali, ó, aquele batulãozinho lá, ó. Ah, ele tá próximo, então? Tá próximo, então, o batulãozinho lá, ó. Ah, tá. Vocês conhecem ele? Ele tem 131 anos mesmo? Os pessoal falam, né? O senhor acredita? Ah, eu acredito pela idade dele, né? Após 30 minutos de voadeira, finalmente chegamos até aqui à comunidade do senhor José. Conhecida como estirão do Alcântara. Mas, o percurso não acabou por aqui. Nós vamos atracar aqui agora. E ainda tem uma longa caminhada pela frente. Deixa eu descer um pouquinho, com dificuldade. E aí nós vamos aqui subir esse barranco, olha só. Subir esse barranco. E daqui, deixa eu ter cuidado, porque aqui está bem liso. E aí, após o barranco, ainda tem pelo menos 10 minutos de caminhada. Os sapatos já estão assim, ó. Choveu bastante, agora nós vamos enfrentar esse outro caminho. Três anos depois, a família do seu José mudou de casa. Agora eles estão num lugar melhor, mais acomodados. E aí, eu e minha equipe tivemos que tirar, inclusive, os sapatos, porque a casa aqui é bem limpinha, bem cuidada pelas filhas, neta e esposa do seu José. Mas não demos sorte. Seu José não estava em um bom dia para conversar. Bem que eu tentei. Tudo bom com o senhor, seu José? Tá tudo bom com o senhor, seu José? A filha é quem cuida dele. Ela conta que ele não sai de casa, desde que sofreu um AVC, há seis anos. Sirlene, o seu pai está um pouco debilitado hoje, não está querendo conversar muito. Mas explica aqui pra gente, então, como que é a rotina de vocês. Há três anos, a nossa equipe de reportagem veio aqui também, mostrou aqui como que era a rotina do seu José. E o que mudou desse tempo pra cá? Ah, o que mudou, porque antes ele era mais lúcido, né? Ele era muito mais melhor. Aí, com o passar do tempo, depois do AVC que ele teve, aí, a decadência dele é assim. Tem dia que ele está melhor, tem dia que já não está mais reagindo muito bem. Apesar da idade avançada, seu José não tem diabetes, colesterol, muito menos problemas de pressão. E para quem duvida da idade dele... Temos em documento, registrado em cartório, o perito da polícia veio aqui pra ver digital dele, né? Pra ver se não tinha sido falsificado e tá tudo ok. A idade foi comprovada por peritos através de documentos. Preste bem atenção na identidade. José Coelho de Souza nasceu em 10 de março de 1884, no período do Brasil Império. Natural de Meroca, no Ceará. Veio ainda criança para o Acre e sempre viveu no meio dos seringais. Na época, o Acre ainda era território boliviano. Vivendo tão distante dos acontecimentos e sem comunicação, o cearense sabe poucas coisas do mundo. Não viu Pelé se tornar o rei do futebol. Não sabe que o Brasil conquistou cinco Copas do Mundo. Que o homem visitou a Lua. Não tem nem ideia do período da escravidão, da ditadura militar. Mas seu José foi soldado da borracha no período da Segunda Guerra Mundial. Seu principal meio de comunicação era um rádio de pilha. Televisão, computador, internet, celular, nada disso ele tem conhecimento. Na comunidade onde mora, energia elétrica só chegou há três anos. Mas falta água encanada. Seu José casou-se uma única vez, aos 93 anos, com a dona Maria, e teve três filhos. A mulher tinha 13 anos na época. A filha mais nova do casal, Sirlene, de 30 anos, nasceu quando o pai estava com 101 anos. É possível? Dona Maria garante que sim. 40 anos, vai fazer 44 anos, que nós vivemos juntos. No dia 26 de setembro, com vida e saúde, né? Para mim é um prazer. Ele me ajudou a me criar. Aí depois de eu criar, me ajuntei com ele. E até hoje, graças a Deus, nós vivemos juntos. E eu gosto dele. A família revela que tem um desejo, de que seu José seja reconhecido oficialmente como o homem mais velho do mundo. Hoje, o título pertence ao japonês Yasutaro Koji, que nasceu no dia 13 de março de 1902 e tem 112 anos. Enquanto o título não chega, eles vivem isolados, no meio da Amazônia, com a vida que o anfitrião da casa preserva há mais de um século. O Gazeta e o Manchete de hoje termina aqui. Outras notícias no site agazeta.net. Assista agora o programa Gazeta Entrevista com Rogério Venceslao. Uma boa noite. Muito obrigada pela audiência e um excelente fim de semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri